Catadores de materiais recicláveis e representantes do movimento Minas contra a incineração dos resíduos sólidos participaram na última quarta-feira de um ato público em frente à Câmara Municipal. Protesto em razão do edital Brasil Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente, que tem o objetivo de eliminar lixões e apoiar os municípios em soluções sobre a destinação de resíduos sólidos. Segundo uma organizadora, uma das organizadoras da manifestação em Poço, a Iula Merola, os atos públicos dos catadores e entidades da sociedade civil são contra violações ambientais que ocorrem em diversas cidades mineiras e na capital, em BH também. Mais de 160 entidades do movimento Minas contra a incineração assinaram um ato de repúdio. O governador Romeu Zema participou no dia 17 de maio deste ano, juntamente com o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, do lançamento do edital de chamada pública para a seleção de projetos para melhorar a gestão de resíduos sólidos em Minas. Ainda segundo a Iula Merola, o ato público teve como objetivo chamar a atenção dos vereadores para que eles elaborem uma moção de repúdio para pressionar as autoridades contra o edital que prevê a incineração de lixo. A ação também teve por finalidade denunciar as violações ambientais de direitos promovidos pelo edital Brasil Lixão Zero. Vamos acompanhar uma parte aí do apelo dos participantes por meio de um vídeo. A importância desse ato é dizer não à incineração. O nosso futuro não pode ser descartado e nem queimado. É importante frisar que o companheiro acabou de dizer que não é incineração. O material reciclável não se queima. O material reciclável se faz com a letra seletiva, com eficiência e com prestação de serviço. Porém, não é reciclagem, não é reciclagem. Coleta seletiva com eficiência já. O planeta não precisa mais, não precisa que queime o lixo, precisa de reciclagem, precisa de coleta seletiva. A incineração faz muito mal ao meio ambiente. O meio ambiente está precisando de mais conforto sobre o nosso lixo reciclável. Então nós precisamos trabalhar com o meio ambiente, que é a saúde para a população em geral. Não a incineração. Coleta seletiva eficiente para geração de trabalho, renda e proteção ao meio ambiente. Coleta seletiva, não a incineração, proteção e preocupação com as gerações futuras.